Olá, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Online. Hoje estaremos comentando sobre a lição dos adolescentes, que tem por tema geral grandes cartas para nós. Estaremos estudando a lição de número 10. Vamos conhecer a segunda carta de João? A nossa lição tem três objetivos. O primeiro é mostrar uma visão panorâmica da segunda carta de João. O segundo objetivo é revelar a relação entre a verdade e o amor da fé cristão. E por último, vamos destacar como devemos lidar com os falsos mestres. A mensagem da nossa lição é que esse amor, que quer dizer viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Na segunda carta de João, no capítulo 1, o versículo 6, vai dizer, como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este, continuem amando uns aos outros. João, ele vai destacar essa importância que devemos continuar, devemos lutar, devemos buscar e todos os dias aprender a amar uns aos outros. E como é que a gente aprende a amar uns aos outros? Examinando as escrituras, respeitando os nossos irmãos. É importante, meu querido professor, que você estimule o seu adolescente a viver na prática da verdade, a examinar bem as escrituras e ensinar a ele a importância do amor, de amar o seu irmão, de amar o seu coleguinha, tá certo? Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, uma visão panorâmica da segunda carta de João. Esse primeiro tópico, ele vai estar dividido em três subtópicos, que é a autoria da carta, os destinários e o propósito dessa carta. Na autoria da carta, João, ele vai se apresentar para os seus leitores como sendo presbítero, ele vai se apresentar pelo ofício que ele possuía na igreja. Diferente das cartas de Paulo, Paulo se apresenta como eu, Paulo. Diferente da primeira carta de João, que ele se apresenta de forma anônima. Nessa segunda carta, ele vai se apresentar como presbítero. E os professores, já dando uma dica, podem se aprofundar e explicar para os adolescentes a importância de um presbítero na nossa igreja, a importância de um presbítero na nossa congregação. Explicar bem para que eles possam entender o ofício de um presbítero. Então, a nossa lição vai colocar assim, que a utilização do título presupõe que o autor conhece e é conhecido pelos destinários. É como se João, ele quisesse lembrar para os destinários qual era a função dele, que era de instruir. Porque se caso alguém fosse questionar João, ele já deixava bem claro que a função dele era de ensinar, de explicar, de instruir as pessoas após a continuarem no caminho da verdade. O segundo subtópico vai falar sobre os destinários. Quem foi que recebeu essa carta? Para quem João escreveu essa carta? A primeira impressão, a lição vai colocar, que temos ao ler a saudação do presbítero para a querida senhora e seus filhos, é que a carta foi escrita para uma mulher. Dá uma ideia que foi escrita para uma mulher que tinha filhos. Mas várias ideias são levantadas de acordo com essa saudação inicial de João. Tá certo? Mas a ideia mais aceita é que, de fato, João estava destinando essa carta para uma igreja. E esse termo mulher, ele estava se referindo a uma igreja mãe e aos seus filhos. E qual o propósito principal dessa carta? Ela foi escrita num contexto histórico muito parecido da primeira. E os seus destinários estavam sendo influenciados pelo mestres gnósticos interantes. Por isso, o apóstolo João está alertando a manter os fiéis. Então, naquela época, existia uma infiltração de muitos falsos mestres dentro da congregação. E João, ele está instruindo bem aos irmãos a permanecerem na verdade, se apegar com a verdade e não dar importância aos falsos ensinamentos. Uma vez que a gente aprende sobre a verdade, que a gente é liberto por essa verdade, a gente tem a convicção de que a verdade, ela não engana. No meio de uma geração onde as pessoas vivem incertezas, vivem no meio de falsos ensinamentos, quem é portador da verdade tem a convicção dessa verdade. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a igreja e a sua relação com a verdade. Então, como eu falei anteriormente, a gente está vivendo tempos difíceis, onde é pregado vários tipos de ideologia, onde a sociedade coloca a verdade como sendo algo irrelevante, mas a Bíblia, ela continua sendo a verdade. E é sobre essa verdade que devemos estar, que devemos defender. Então, querido professor, instrua bem os seus alunos a meditarem na verdade, a estudar a palavra, quando eles tiverem alguma dúvida, procurem ensinar bem, a orientar eles a defender essa verdade, porque é dela que eles vivem. E continuando, tendo em mente esta última relação do Evangelho com a verdade, o apóstolo João revela a sua alegria ao saber que alguns irmãos da congregação estão vivendo de acordo com a verdade. Eu até aqui marquei na minha Bíblia, que no versículo 2 dessa carta de João, ele diz assim, porque a verdade permanece em nós e estará sempre conosco. Quando a gente recebe a verdade do nosso coração, que a gente procura vivê-la, praticá-la, nunca mais a gente perde essa verdade. Então, é por isso que a gente deve defender bem essa verdade. E é por isso que João, ele defendia a verdade. João, ele andou com Jesus. João, ele vivenciou os milagres de Jesus. João, ele foi participante daquele momento especial de Jesus aqui na Terra. E ele conhecia bem sobre Jesus. É por isso que ele escreve essa carta no intuito de defender os falsos ensinamentos que estavam sendo pregados, que estavam sendo deturpados por aqueles falsos mestres de antigamente. E, por último, a nossa lição, ela vai trazer, no último tópico, como é que a gente pode lidar atualmente com os falsos mestres. E a dica principal que eu posso dar, que você pode dar para os seus adolescentes, é que para ele combater os falsos ensinos, para ele combater esses falsos mestres, para ele lidar com esses falsos mestres, eles precisam examinar as escrituras. Eles precisam conhecer sobre a palavra. Eles precisam viver a palavra. Eles precisam buscar o conhecimento da palavra. Eles precisam se aprofundar na palavra. E você, professor, foi escolhido por Deus para estar à frente dos seus adolescentes. Então, estimule os seus adolescentes a ler a Bíblia, tire as dúvidas, lance desafio dentro da sua sala de aula. A carta de João é uma carta pequena, que só possui um capítulo e treze versículos. Então, durante a semana, você pode lançar um desafio com eles, para que eles possam ler, para que eles possam estudar. E você, durante a aula, fazer várias perguntas. E para encerrar, eu proponho que você faça uma dinâmica com os seus alunos após essa aula. Peça para eles escreverem uma carta, e que nessa carta ele traga verdades sobre o Evangelho, sobre Jesus, e entregue uma pessoa de quem ele ama, uma pessoa de que ele vê que não está vivendo de acordo com essa verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa, todos os dias, meditar nessa verdade. Que você não possa se apartar dela. E que você possa, cada vez mais, se dedicar ao ensino da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar e de curtir, para que outras pessoas possam ser edificadas com essa verdade. Que Deus lhe abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819 8883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819 8883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto